Olá colega, hoje eu vou ensinar um truque bacana ele funciona em qualquer aplicativo, já vou avisando que é como usar os emojis eu ia colocar o título como usar o emojis do teclado google mas eu acho que não daria tanta popularidade o vídeo então eu pensei, aí eu coloquei como usar os emojis do whatsapp no facebook lite esses emojis você pode usar em qualquer aplicativo facebook, facebook lite, no message, até no whatsapp em qualquer um que suporte isso, tem esse requisito eu vou entrar aqui no facebook lite para mostrar para vocês entrei aqui, vou digitar, eu posso digitar qualquer coisa, não digitar nada aí eu vou aqui onde eu dou enter para quebrar a linha pressione e segure ele vai ter duas opções, vai ter a opçãozinha aqui do emoji e aí você vai ter todos os emojis os mesmos emojis que você tem no whatsapp até alguns a mais, você pode ver que é bastante emoji isso é muito legal, muito legal mesmo muito, 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 muito legal e aí fica a dica aí para você que queria usar o emoji no facebook lite talvez até deixou de usar o facebook lite porque não conseguiu usar o emoji eu já fiz isso algumas vezes depois que eu descobri assim, esse truque funciona no teclado google assim, esse truque funciona no teclado google é o recurso do teclado google aí você pode, se você não tiver esse teclado no seu celular mas provavelmente seu celular vai dar suporte a isso é, se não der você baixa ele lá no site ou no site da google play e aí e aí